Mais do que ser uma banda de heavy metal, o Seven Keys é um grupo de amigos. A formação original surgiu no final de 1998 e hoje, após a passagem de vários músicos, continua em atividade com três integrantes. O baterista William foi o último a compor a formação atual. Eu caí um pouco de paraquedas aqui, né? No começo da banda tocava, era o meu ex-aluno, no caso, Rubinho, e ele tocava junto com o Anderson, né? O Carlinho. Até que eu conheci a banda, foi por meio deles que eu conheci o pessoal também, e ele me disse que estava saindo da banda, e que a banda estava precisando de um novo baterista. Aí logo me interessei, né? Fui procurar o pessoal aí. E deu no que deu, né? Estou com eles até hoje. Após dez anos de estrada, a banda lançou um compacto com três músicas de autoria própria, e até o final do ano, pretende lançar um disco completo com nove composições. Já dentro do estúdio, o trio está finalizando a quarta faixa do projeto. A gente já está na gravação da quarta música, a gente está aqui hoje, a batera já foi gravada, a gente está fazendo a gravação da guitarra hoje, o baixo também vai ser gravado. Estamos aqui, era para finalizar a quarta música da banda. O tecladista convidado da banda, Fábio Laguna, que está no hangar, ele é de Mococa. E isso tem dado uma base muito legal para a banda também, é um apoio, gira em torno disso tudo. E o combustível principal é ter o pessoal que curte. As composições são de autoria nossa, certo? E cada um compõe a sua parte, né? Depois a gente chega aqui no estúdio e lapidamos ela, né? Para que ela saia com um resultado final bastante agradável. O processo de composição e gravação envolve várias etapas. Para isso, a banda conta com a experiência técnica de Fábio. Gravação de bateria, todas as peças da bateria são gravadas separadamente, assim, com microfones individuais, cerca de 13 microfones, 14, 15, daí em diante. E logo após a gravação de contrabaixo, guitarra, os vocais, que normalmente são a última parte, é juntado, feito uma checagem final nessa parte e é passado para masterização. As músicas são cantadas em inglês, que dá maior sonoridade para esse estilo musical. E o trabalho feito pela banda até agora, já teve boa avaliação em uma revista especializada. Agora a gente saiu na Rua de Crio desse mês, onde foi visto os aspectos entre gravação, qualidade da música, dos músicos, né? E isso teve uma boa aceitação. A gente quis, assim, lançar esse EP justamente para isso, para ter uma ideia do que primeiro, o que está sendo dito da banda, se o caminho é esse mesmo a seguir, e a gente tem uma boa ideia do que deve ser feito. Os músicos aproveitam também a tecnologia para divulgar a banda. Na internet, mantém uma página com informações do grupo. E o que tem de gente que foi conhecendo nossa banda através desse processo, é muito grande. Você vê, tem gente na Alemanha que já ouviu nossa música, tem gente na França, na Inglaterra, né? Então, espalha. O legal da internet é isso. E fazer arte com o metal no interior do estado é uma tarefa árdua, mas que os músicos encaram como um desafio, que é também combustível para a carreira. A gente tem no sangue mesmo o rock, assim, a gente mantém. É difícil tocar heavy metal no sul de Minas, assim, no interior, mas a gente pega firme e estamos aí já quase 10 anos já de banda. E eu acredito que isso aí vai ser uma eterna luta, mas para quem gosta, está no sangue, está no coração, não importa a multidão. E aí